Caramba, mano, você não me achou, né? Pode vazar, velho, infelizmente se você tiver menos que 2 QI Esse vídeo não é pra você Precisa de 3 pra poder ver Hoje a gente vai ver pessoas que tiveram sabedoria desbalanceada Pessoas que estão acima do nível Pessoas que desafiam o homem mais inteligente do mundo Sim, o Tiringa Faça desenhos ou recortes de armas que provocam a violência Chinelo de mãe Tá certo, né? A criança ali, ela foi sincera Essa arma aqui é a que provoca mais violência doméstica em todas as casas, gente Não mentiu, pegou no coração dela e falou, logo explanou a mãe Esse moleque pensando Que eu posso desenhar uma arma de fogo? Um canhão? Ou uma faca? Não E aí vem as memórias da guerra na mente dele Vem toda a funga que ele teve com o chinelo de mãe Pra ele chegar nesse conceito e desenhar o chinelo ali E o professor considerou certo Ai, Felipe, tem bomba nuclear É que você não viu, se você pegar uma foto de uma bomba nuclear da Azul Ó o que tem na bomba nuclear, ó Pois é Nunca mais olharei para o carrinho sem lembrar disso Ah não, mentira Que o carrinho é feito pra isso E eu tava usando errado Nossa, gente, não A gente colocando comprinha na parte de baixo E era pra fazer um churrasco Quem iria imaginar isso? A gente nunca soube Eu passava no açougue e já podia sair dali com churrasco pronto Essa tecnologia com certeza veio dos gaúchos, né? Os caras não podem ver churrasco Então se você vê gaúchos por aí, gente Dê um pedaço de bife pra ele Agora o esquema não é mais comprar churrasqueira, essas coisas Vai lá no mercado, rouba um carrinho Que é totalmente saudável Você não vai preso E aí faz a sua churrasqueira Faz a festa Um brasileiro de 38 anos descobriu recentemente que nasceu com 3 rins O cara já nasceu com uma reserva financeira embutida Nossa, pensa nascer abençoado assim com um rinzinho a mais Pra poder vender ainda se alguém for te roubar o rim Falar, calma amigo Eu tenho 3, tome um de graça O ladrão vai chorar na hora, vai se emocionar Falar, nossa, você é tão bom Na hora que o outro rim dele é tímido, né? Ele foi parar lá em cima Caralho, não gosto de ficar perto de vocês não Ficou lá em cima Por que Deus não faz isso com a gente? Pode vender isso aqui e comprar um iPhone 13 Aí vocês viram o iPhone 13, gente? Que bom Vai vir sem carregadores Sem buraco pra colocar o carregador Nossa, agora você vai ter que gastar mais 5 milhões apenas Pra comprar aquele carregador de mesinha Que você só encosta o celular assim Aí esses iPhone brincam com a gente mesmo, né galera? Nesses dias aqui em casa você fala Nossa, Felipe, tá faltando comida Falei, ai mãe Pare de falar essas asneiras Olha para meu iPhone Olha esse carregador Aí tá vendo aqui, Filipinho Games também é anúncio Tô avisando aqui que também não vai dar pra você colocar fone de ouvido Você vai ter que comprar um fone Bluetooth Você tá mil e pouco É, o iPhone ali você começa gastando 5 bilhões de reais E termina gastando 3 bilhões de reais O mundo tá uma porra Muita gente discutindo aí Falando que a Terra é plana, a Terra é redonda Mas ninguém fala sobre isso Da Terra tá dentro de uma camisinha Seria esse o seu endivino? Mas gente, é de se preocupar Tem um cara aí que tá saindo um planeta do país dele Nossa, que complicado, velho Mas bom que o Victor aqui Ele percebe a crítica social, sabe? Ali no negócio Com certeza é essa a crítica Que o planeta tá uma porra Eu tenho certeza absoluta Você vê essa imagem e pensa nisso Se liga a teoria da conspiração Gente, se a Terra tá dentro de uma camisinha aqui Quem quer essa mão? Oi William, você está bem? Eu soube que foi assaltado Tô bem Mas foi qualquer assalto não O maluco pegou a arma E mandou todo mundo cantar parabéns Porque era aniversário dele O povo cantou Depois ele mandou cantar É big Certeza que o pessoal Que o pessoal tava cantando parabéns Mandou aquela É rola É rola É rola Esse brasileiro é muito engraçado Cantaram Aí no fim ele disse Agora eu quero o meu presente Que tão com vocês Ah, gente Não vou julgar aqui O cara tava sentindo sozinho Sabe? Ninguém cantou parabéns pra ele Ah, eles só queriam parabéns E ser presenteado Ele fez o assalto surpresa E ainda mais Ele recebeu de presente Nem é um assalto isso Se ele roubasse Falasse a rapaz aí Mas não Ele falou Ah, dá um presente pra mim O pessoal deu o celular Pode fumar na chuva Que o nariz protege o cigarro Caramba, Jorge É verdade Brincadeira Gente, isso aí De ficar zoando Pessoa que tem nariz grande Acabou Isso aí é do século passado, tá? Só porque se a pessoa respirar Causa um tornado Só porque se a pessoa Passar numa biqueira Ela chupa toda a coca Impossível pelo nariz Não, gente Para com isso aí Não vamos ficar falando Essas besteiras, não Não zoe isso aqui É feio, tá? Não seja como o Jorge Falando que o nariz Pode proteger o cigarro Chega pra uma pessoa Que tem nariz grande Fala assim Mas vem mandar aquelas cantadas Básicas também Chegar perto da pessoa Fala Ai, você roubou Todo o meu ar Ah, gente Para com isso Vamos inovar na cantada também Chega pra pessoa E fala assim Nossa Queria ser um ranho Dentro desse seu nariz Grandão Pra poder me sentir Sempre em contato com você Olha que fofo Qual a maior dificuldade Que você tem Sendo surda? Ouvir Nossa Quem diria, hein? Surdos Pode me confirmar Que isso aqui é real? Quer dizer Como é que vocês vão me ouvir? Uma vez eu estava com um amigo meu Eu lembro que ele chegou Pra um surdo Perguntou assim Ah, por que você não ouve? O cara respondeu Ah, mano Cansei de ouvir o mundo Aí esses barulhos Aí decidi ficar surdo Ah, eu quero ser surdo Aí fiquei Um tubarão Nada mais rápido do que eu Mas eu provavelmente Corro mais rápido Do que um tubarão Então no triatlo Tudo dependeria De quem é melhor ciclista Nossa Numa corrida Entre um tubarão E um ser humano É bem acirrado Um tubarão de bike Descendo o morro Eu acho que dá empate, sabe? Porque o tubarão Ele realmente é muito rápido Nas águas E o ser humano É muito rápido no solo Quando está com o carro Agora na bike Depende de quem Conseguisse segurar Sem dar grau O primeiro que dá grau Perde, né? Que aí todo mundo Que estiver assistindo a corrida Vai ficar torcendo pra ele cair Aí vai perder Vai acabar caindo Sabe? Superstição mesmo assim Tudo vai depender De quem decidir dar grau primeiro Com certeza Inclusive Um preconceito aí Que eu vou denunciar aqui agora Por que não tem tubarão Em Olimpíadas Essas paradas? Porque a gente ia falar não Mas deixaram claro aí, né? Por que será? Não é? Preconceito, né? Preconceitinho com o tubarão O filme Luca Tentou mostrar isso, mano Que a gente tem preconceito Com o tubarão E bicho marinho Lá eles mostram exatamente isso Tubarão de bike Toda vez que a gente briga Eu venho lanchar no trampo dela Porque aqui eu sou o cliente E o cliente sempre tem razão A supremacia humana Tá na nossa frente Esse nem é o Alien X Mais do Ben 10 Com certeza é o Alien Z Um Alien novo criado aí Que pode dominar Qualquer circunstância Certeza absoluta Que ele sai do serviço dela ali Com completa razão Do que aconteceu A gente vê na cara da namorada dele Que ela gosta também disso De ele ir lá Discutir com ela E ter sempre razão, né? Ela fala Puxa vida Fui pego nessa peripécia de novo Ai, tá bom que você me traiu Cem vezes Eu te perdoo Porque o cliente sempre tem razão É, gente Ó, tá vendo? Busque melhor seus empregos aí Tente não trabalhar em lugar Que você tem que atender cliente, tá bom? Porque senão seu namorado Ou sua namorada descobre Ó, acabou Vendendo drogas Porém deixando minha mãe orgulhosa Mano, isso aqui é real Sempre quando eu era pequenininho Eu via, tipo, farmácia Escrito drogaria Falava Mamãe, pode comprar macu E aí eu descobri que remédio é droga também A única diferença é que na farmácia O tráfego é permitido Então, gente Quando você for sair pra algum lugar Fala pro seu amigo Mano, eu vou lá na biqueira lá Comprar umas drogas Caramba, o que aconteceu com você, Rafael? Você fala Aquela biqueira lá, mano E farmácia, eu ouviu falar Ah, vou lá agora, mano Você quer um Dorflex? Qual a diferença entre jogo do bicho E bolsa de valores? Na bolsa você joga e sonha No bicho você sonha e joga O pior que é assim, né? Quem nunca acordou aí Caramba, eu sou aí com puta do cavalo Mano, eu sou aí com cavalo É isso, cavalo Chega lá, coloca no dromedário 50 mil reais Confundiu, sabe? Parece dromedário e cavalo Dá pra confundir, gente É confundível, vai Inclusive, gente Sabe quem ficou milionário Por causa do jogo do bicho? Sim, mano Messi, ele é milionário Por causa do jogo do bicho E ele saiu do Barça Porque ele sempre sonhava Assim, com os bichos E jogava, né? Agora ele saiu do Barça Porque ele sonhou também A mãe tatua desenho Feito pelo filho Mas descobre que não era dele A mãe tiktoker Ah, não Tinha que ser, velho É isso, eu falo Aviso aqui sobre ser tiktoker Mas aí, ó O pior de tudo É a mãe tatuar o negócio Aqui achando que era do filho E quem que é? Acho melhor preocupar Falar, filho Quem que desenhou isso? Porque isso não é do filho Ela só tem um filho O rapaz comentou É só pedir pra ele Fazer um desenho igual Mas não é assim que funciona Desculpa Essa aqui não foi inteligente não, Diogo Nunca vai ser o desenho original Se você fizer o desenho da Monalisa Monalisa nunca vai ser sua Monalisa sempre vai ser do Marcos Zuckerberg Você não sabe ele que fez Que jeito que tá O cara tá comprando tudo Que não duvida mais nada, né? Essa foto parece que Essa colina tem um buraco Mas tem, ué Senão a água não estaria ali E aí reflutou todo mundo Olha como é o poder do meio É grilo, porém banhada Como que pode, mano? É a evolução disso Tá vendo, gente? Não deixe todas as a girl Tomar banho Porque ela abrange a inteligência suprema Ao perceber tal coisa Coitada da página ali Parece mentira Mas não é, mano Agora ela caiu Nos seus prantos mais profundos Tenho certeza que o dono Admin Ele se aposentou, gente Ele deve ter ido pra outro país Outro lugar O cara não quer mais Ver Twitter na frente dele O cara não aguenta mais Tá vendo, em grilo, que banha O que você fez com o homem aqui? É, gente Às vezes Muita sabedoria Desbalanceada Machuca Essa frase Quem disse não foi eu Foi o Tony Ramos Que falou Sabe o Tony Ramos Pai do Celto Melo O que é paia? Cringe Me defina cringe Paia Ah, e eu achando que paia Era aquele bagulho que o cavalo comia Cara, então paia é cringe, né? Você se prepara Que nem eu falei no outro vídeo Quando paia começar A ficar uma palavra chata Aí você fala paia Que nojinho Agora a moda é falar Nossa, é muito brrr Certeza que uma hora vai chegar isso, gente Se prepara Vai ser a pior era De todos os momentos da nossa vida Prepara que o brrr Vai chegar Que é só um barulho, tá ligado? Que o ser humano é assim Ele começa com uma palavra grande Vai resumindo até virar um som qualquer Faz 400 Celularzinho ali, olha Faço 500 400 eu compro 500 eu vendo Caramba, a gente acabou de interferir aqui Na maior negociação do mundo Com certeza essa negociação durou por séculos aqui E vai ser discutida nos nossos livros de história Você vai estar passando Vai lá parar Assim, nossa Maior negociação do Brasil Foi esse celular aqui Onde os caras ficaram nessa aqui Até 385 mil anos Pós o Cristo 2 Sim, nasceu o Cristo 2 Aí foi passando mais tempo ainda E aí Todo mundo sabe dessa história aqui, gente Tem química sexual Com alguém É uma miséria, né? Que porra Química sexual Transar Lendo a tabela periódica Nossa, gente Essa química sexual Aí tem que tomar cuidado, gente Não transe com tabela periódica Pode explodir alguma coisa E você mistura com ouro Sei lá Explode Não sei Não sou o que Como o Minecraft conseguiu O som dos animais morrendo Uou, denúncia Gravaram eles nascendo E colocaram de trás pra frente Uou, Duardim Nossa, é assim? Então consegue sons de pessoas morrendo pro cinema Meu Deus Eu achando que matava gente E animal pra fazer o som Ah, tá resolvido então O Duardim resolveu pra nós Tá tranquilo, gente Ainda bem, nossa Estava apavorado aqui Olha, tava respirando até mais forte Alguém sabe me dizer se isso pode ser uma aranha marrom? Me parece mais um tornozelo Mas posso estar errada É, eu acho que não, mano Aí é o antebraço Gente, eu vou ficando por aqui A gente viu cada sabedoria desbalanceada aqui Cada sabedoria emocionante na nossa história E a partir de agora De vez em ter três Que aí tenha quatro A gente virou um ser absoluto completamente Vou indo agora Ó, não se esquece, hein Não vou nem falar nada Só vou falar isso Não se esquece Você vai saber o que eu tô falando Vai saber o que eu tô falando Você vai saber o que eu tô falando